A Prefeitura de Monte Santo de Minas deu início no último sábado à vacinação contra a febre amarela no município, depois que no dia 23 de fevereiro houve confirmação da primeira morte em decorrência da doença em Minas neste ano. A vítima era um homem de 41 anos que trabalhava na zona rural. Após confirmação da causa da morte, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais adotou medidas de atuação no município e na região. A febre amarela é uma doença causada por vírus transmitido ao homem através da picada do mosquito Aedes aegypti infectado. A maior frequência da febre amarela ocorre entre os meses de dezembro e maio, quando aumenta a proliferação do vetor. A vacina é a principal forma de prevenção e controle da febre amarela e está disponível de graça pelo SUS. Os principais sintomas são sensação de mal-estar, calafrio, cansaço, icterícia, insuficiência hepática, náuseas, vômito, insuficiência renal, ausência de urina e diarreia. Já a forma mais grave da doença causa comprometimento do fígado, provocando hemorragias, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais orientou que depois de identificar algum desses sintomas, a pessoa deve procurar um médico na unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. E que assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas, é fundamental buscar ajuda médica imediata. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais